Episódio passado o City voltou a jogar bem, venceu dois jogos importantes, Arsenal e o Chelsea. E agora a gente tá embalado, assim eu espero, pro restante dessa temporada. Hoje começamos aqui a partida contra o Rotherham, pela Emirates Cup fase 3, nossa estreia na Emirates Cup nessa temporada. O que notamos foi o seguinte, nosso jogador voltou a fazer passas incríveis, cruzamentos impressionantes, dando assistência e ajudando muito o time. Eu não sei se foi por conta dos play styles que eu botei, mas deu certo. Coincidência ou não, sorte ou não, ou por causa disso aqui, deu certo. Vamos ver se vai continuar funcionando também nesse vídeo. Então pra começar com tudo, já vamos meter aquele treino boladão, já vai deixando o like também pra dar aquela força. E não se esqueça de passar no Futmeme, que eu tô postando vídeos de FIFA lá meio diferentes. Eu acho que vocês vão gostar, dá aquela moral, vai lá hein. Vou deixar o link na descrição, vai no Futmeme, vai lá. Olha só, o time tá descansadinho e esse time, se eu não me engano, ele é da terceira divisão ou até da última divisão aqui da Inglaterra, hein. Dá pra passar o carro, mas é melhor ficar quieto, né. Vamos jogar primeiro. A gente já vai pra cima aqui na marcação. Haaland, se apresenta Haaland. Tentei a bola pra ele, tirou a zaga, mas foi falta. Pararam o homem ali com falta, já cartão amarelo no primeiro ataque, mano. Temos aquela chancezinha de ouro, hein. Seria muito bom começar com um golzinho, né. Por que não, né. Vamos ver se a gente consegue. Vamos bater mais com curva, talvez. Lá vai ele. A batida. Pegou o goleiro, batemos bem. O goleiro foi bem. Descanteio. Olha o cruzamento no Haaland, tirou lá. Voltou pra gente. A gente traz pra... Lá pro Haaland, tira a zaga de novo. O City começa na pressão. Mas também, mano, se perder esse jogo aí, acaba, né. Esquece o Guardiola, vai. Tem que ser mandado embora. Olha o Depou, hein. Argentina. Que irritou muito no jogo contra o Brasil. Haaland, levou. Vai o Haaland. Desligou. Ah, mano, o Haaland tá bugado, gente. Cara, que isso, velho. De novo a bola nele. Vai, Haaland, vamos ver. Lá vai o Haaland. Tocou atrás. Vem com o D. A gente sai da marcação. Leva, bateu pra fora. Como que não entrou? Escapamos aqui no meio de todo mundo. Lá vai ele. Solta a bomba. Golaço. Golaço. É um time muito mais fraco, tecnicamente, né. Não tem jeito. E aí o City fica com a bola o tempo todo. A gente sai lá no meio da galera. Leva pra perna esquerda. Boa. E, mano, soltou um foguete. Lá no cantinho. Olha isso. Já vai o Lucas de novo. Já solta no Haaland. Boa bola. Vamos ver se ele vai fazer. Bateu. Pegou, goleiro. Pelo menos não desligou, né. Já me deixa mais feliz. Escanteio. Ó o Kondê. Vive uma fase artilheira, mas acabou cabeceando mal. A gente já deu cinco finalizações. Mano, em 39 minutos, né. Um amasso, por enquanto, do City. Olha o Rotterdam chegando. Mano, só faltava, hein. Não deixa. Ô, Bellian. Que isso, cara. Vamos escapar daqui, vai. Boa bola, hein. Já toquei pro Haaland. O Haaland vai lá no fundo. O Haaland toca pro Lucas. Vai bater. Pegou bem o goleiro de novo, tá. Boa partida de goleiro aí. Do time adversário. Escanteio. Vem o cruzamento. Tirou aí. Evitando escanteio de novo. Boa bola no Rodrigo. Olha o Rodrigo. Levou. Bellian. Foden. Bateu. É só apertar um pouquinho que a gente faz o gol. O City não vai se esforçando. Joga uma partida assim. Bem de boinha. Tirando o pé. Mas já faz 2x0. Se a gente estivesse jogando. Full focado. Tipo assim, concentradaço. Uma vontade. Acima do normal. Acho que a gente estaria goleando. Aqui o time tá lerdo. Passe do Haaland. Quase deu certo. Boa bola. Já toca no Rodrigo. Tirou a zaga na hora, mano. Boa pra ele. Vem a paulada. Pegou o goleiro de novo, mano. Tem que sair um golzinho de cabeça, não tem? Vamos lá. Escanteio. Escanteio. Ai, quase. Vai, Rodrigo. Vamos tentar o chute colocado. Belly. Haaland soltou a bomba de novo na defesa. Cara, olha a saída de bola do Ederson. Absurda. Só que aí... O jogador não dominou a bola, né? Ficou olhando. Acabou o jogo. O City vence por 2x0. Consegue a classificação. Jogo bem fácil, vai. A gente foi melhor na partida com 9.9. Dava o 10, né? Vai. Podia ter dado 10. E o desespero do jogador adversário ali, ó. Não teve jeito pra vocês, mano. A notícia boa é que a gente foi jogador do mês novamente, né? Então a gente continua fazendo o nosso trabalho. E bem, olhando nossos números, a gente tem 27 gols em 31 jogos e 23 assistências. E a nossa nota média continua muito alta de 9.5. Ah, lembrando que a gente tá em janeiro, né? E sempre fica aquela possível contratação no ar. Será que o City vai contratar alguém? Será que vai vender alguém também? Espero que não venda nenhum titular. Mas olhando aqui as últimas contratações que rolaram, não aparece nenhuma do City. E agora vamos voltar aqui a jogar uma Copa. Mas dessa vez a Carabao Cup. A Carabao Cup que a gente vem amassando os adversários. Tudo bem que eram adversários mais fracos, mas a gente amassou legal. 5x1 derby count. 4x0 Bornemouth. E agora vamos pegar o Brighton na semifinal. É Brighton. E Manchester City. São 180 minutos de duelo entre... Ó a virada que bola. Fofana. Bem demais. Cadê seu fofana que jogava com a gente no Chelsea? Acho que não, né? Olha o Beller entregando o ouro. Vai vindo o Brighton. O chute. Nossa senhora. Oito minutos de jogo. Primeiro ataque do Brighton. Gol deles. Pancada de fora da área. E aí? Culpa do Beller, né? Errou um passe ali fatal. E aí, mano? O mérito do Camisa 14 que acerta um chutaço no cantinho do Ederson. Começamos mal. Boa roubada. Boa roubada. Vamos. Já solta no Hallam. Hallandinho. Boa jogada do City. Elmas. Foguetaço. Gol. E o time atacou muito bem, né? O Halland se mexeu. O Elmas deu opção de passe. Tudo funcionou direitinho. A gente empata a partida, ó. Agora, ó. Faz o gol. Faz minha braça. Olha os caras chegando. Olha o Brighton. Com facilidade. Dois a um. A defesa resolveu não jogar. A defesa resolveu ficar de férias. Entrou de férias. Sei lá. Os caras estão na Disney, mas não estão jogando bola. A gente já vai escapando pelo meio, tentando aqui jogar individual. Foi levando. Vamos tentar o chute. Rapaz do céu. Voltou aqui. Colomina bonito. Leva. Não deu. Marcou bem. Saiu mal. Saiu mal. Halland. Tocou no Lucas. Ele bota na frente. A bomba. Gol. Para empatar de novo. Para empatar de novo e dar aquele abracinho no Guardiola para mostrar que está tudo bem entre os dois. Não tem mais treta. E que bola, né? Do Halland. A gente recebe e solta o pé. Boa. A gente ganhou. Ganhou bem. Se manda. Tenta no Elmas. Ele não conseguiu. Temos um jogo bom, hein? E o segundo tempo já começa com camisa 10 indo para cima. Levou. Escapou. Toca atrás. Ai, Halland. Chuta de primeira, velho. Olha o Halland. Toca. Grealish. Halland. Tocou no Lucas. Olha a batida. Que defesa foi essa, mano? Que milagre do goleiro. Foi forte. Eu mirei no canto, tá? Descanteio. Jogo pegando fogo. Halland na trave. Que isso. Que jogo. Vai. Vindo de novo o City. O Halland recebe. Grealish. Virou o jogo. Forte, né? Rapaz, deu tempo ainda. Já foi para cima de novo. Se manda o camisa 10. De novo na linha de fundo. Tocou. Halland. Bateu. Pegou de novo. Goleiro. É o Massa. Cara, que isso. O goleiro está evitando a virada do City. Já solta no Halland. Por que não foi para o gol, Halland? E eu acabei errando o passe. Está muito apertado. Nossa Senhora. Não entendi por que o Halland não foi para o gol naquele lance. E agora a vez do Brighton. Ai, não. Que liberdade. Estou mal. Rapaz, o Ederson parou de sair. Ficou no meio do caminho. Brighton. De novo com a bola. Perigo. Boa, Perrone. Rodrigo, hein. Olha onde eu estou, mano. Isso. Vai e corre, filho. Opa. Expulsou? É. Fofana que jogava com a gente, não era? Mano, olha isso. Eu ia botar o Halland na cara do gol ali, velho. Vamos tentar um chute daqui. De três dedos. Vai. Longe, né? E difícil, mas não custa nada tentar. Lá vem ele. A batida para fora. De novo vem o City. Bola para o Halland. Belleran. Caramba, velho. A gente não vai conseguir vencer. Impressionante. Olha que drible. Ah, não. Vamos perder o... Não, perdeu o jogo não, né? Que isso? Vamos perder o jogo. Era para perder. Inacreditável. Os caras viraram o Messi. Prime ali no meio. Dois dribles, né? Um de um jogador, depois do Luiz Henrique e o golaço. Os caras viraram ali, mano. Simplesmente. Sei lá, o Pelé. Olha lá. Esse foi o segundo drible, né? Já tinha... O outro jogador já tinha limpado antes. Caramba. Um a mais. Ai, meu pai amado. Três a dois para o Brighton. Perdemos. Voltamos a perder uma partida. Mas tem outro jogo, tá? É só a partida de ida. A gente fez o nosso papel, né? Nota 10. A gente jogou muito, mano. O City, segundo tempo, jogou muita bola. A defesa que estava instável, como está sendo na temporada. Mas olha só. Nove finalizações contra quatro. Uma pena ter perdido esse jogo. Depois dessa derrota, a gente tem o Liverpool, né? Lembrando que na Premier League, a gente está atrás ali do Arsenal por um pontinho só. E o Liverpool está na quarta posição. Olhando aqui também a artilharia, a gente é o artilheiro junto com o Haaland. 14 gols cada. O Haaland fez um excelente jogo ali contra o Brighton. Mas, cara, como é que a gente perdeu aquele jogo, né, velho? Poxa, mano, essa defesa do City é muito, muito instável. E uma coisa que eu andei pensando, e eu vou falar para vocês agora. Olhando aqui o meu contrato, ele mostra o jeito que o City joga, né? City é um exemplo de dedicação em campo e busca fazer pressão alta coordenada. A verdade é que o time tenta pressão, mas às vezes não encaixa. Pelo menos no IFC aqui nesse modo carreira, né? E eu estava olhando aqui os outros times que estão atrás do Lucas. Nenhum deles joga nesse estilo pressão, tá vendo ali, ó? Todos eles são diferentes. Cara, talvez é isso. Talvez esse estilo aqui não esteja, sei lá, bom para o IFC, tá ligado? O time joga mal. O Haaland desliga, é bugado, tem alguma coisa. Eu não lembro se o Chelsea era assim, mas eu acho que não. Vou até olhar depois. O Barcelona também, eu não lembro se era assim. Eu tenho que ver. Mas, cara, talvez seja um dos problemas. Não sei se esse estilo de jogo não ficou legal no IFC. O time joga estranho. O Bellingham também não funciona. O Bellingham sumidaço. Tipo, não existe o Bellingham. Ele é um baita jogador, é uma pena, cara. Eu lembro que quando a gente estava no Chelsea, os volantes apareciam direto. O Caicedo fazia passe, ajudava na marcação. Outro volante também. Mas, cara, aqui o Bellingham é nulo. E o Haaland, às vezes, ele desliga. Vocês estão vendo, né? Então, sei lá, talvez seja isso. É uma coisa para se pensar, talvez, se a gente mudar de time. Pegar um time que não jogue nesse estilo. Opa, chegada de novo jogador. Vamos já meter aqui um diligente. Tá, e vamos ver quem é o cara. Olha, contrataram um bom jogador. Idade boa, 26 anos. Classificação geral legal, também 85. O Gertruida. E ele joga ali, ó, de lateral direito, zagueiro e volante. A posição dele originária é lateral direito, né? Provavelmente ele vai ser lateral direito. Mas tem um Condé também, que tem jogado bem ali. Não sei como é que o Guardiola vai usar, mas foi uma boa contratação. E olhando o valor dele, 68 milhões. Ele estava no Milan. Cara, não foi caro até, né? Tipo, claro que é grana, mas... Hoje em dia o futebol está tão maluco. E aí, vamos para o jogo, então, contra o Liverpool. O time está um pouco cansado, mas é o time titular. E ele vai estrear na zaga. Boa, mano. Porque o Ake lá, olha, às vezes dá cada bobeada. Vamos ver se vai melhorar a nossa zaga com o Gertruida. Cara, que bola do Haaland. Que bola do Haaland. Consegue dominar, escapar, se manda. Lá vai ele. Ganhou. Vai fazer. Bateu no cantinho. É dele. Rapaz, que bola do Haaland. Absurda. E aí, a parada foi o seguinte. Nosso domínio matou o lateral. E ninguém mais conseguiu parar ele, tá? Nem o Alisson. A gente só tira do Alisson ali com categoria. Ó, outra finta do lateral vai sofrendo. Agora o Chris estava ligado. Pô, ele é bom de bola. Fala do meu zagueiro novo. Rapaz do céu. De novo, hein? De novo, hein? O lateral vai dando um espaço impressionante pra ele. Levou. Vai fazer. Golaço. Gol! É dele. O Liverpool joga com o lateral muito, muito avançado. E aí, o Lucas vai fazendo a festa, hein? De novo no cantinho, cara. Cortou bem ali o zagueiro do meio. E olha lá. Lá no cantinho, sem chance pro Alisson. Rapaz do céu. Tenta o lançamento. Ó, lateral atrasado de novo. Vamos com a bola aqui. Opa! Juntou ali e o Juiz mandou seguir. Ó, o Gertruida chegando ali. Tentando evitar o cruzamento. Dias dominou. Condé tá aqui, hein? Tô tentando dar um réu. Pô, a Condé. Lateral de novo. Ele que perdeu a bola. E aí, a gente tem esse espaço todo pra correr, ó. Rapaz do céu, que arrancada forte. Se manda. Lá vai ele de novo. Alisson salvou agora. E já vem mais o City agora no escanteio. Tirou o Dias. Bora City, tocando bem, Hallam. Protege. A gente devolve no Hallam. Ele devolve no Lucas. Três dedo, Alisson pegou. Boa chegada, hein? Folden. Toca atrás. Folden. Hallam. Eita. Falta, falta, falta. Pede a falta. Pede. Tá, foi boa jogada, mas eu queria a falta pra bater ali, velho. Descantei. Hallam. Quase. Vai voltar aqui. A gente traz. Vai soltar o foguete. Não deu. Voltou pra ele. Os caras marcando aqui bem. Boa jogada, boa jogada. É isso aí. Cancelo. Rodrigo. Cruzou. Alisson. Tabela linda do Liverpool, hein? É o lateral ponto aí, ó. Já tá lá na frente. Se roubar a bola ali, mano, a gente vai ter aquele espação de novo. Aí, ó. É isso o tempo todo. Agora o zagueiro tava aqui encostando, mas a gente já vai deixar ele pra trás. Já escapamos. Lá vai ele. Lá vai o camisa 10. Ele, o Alisson. Gol. Ele faz de novo. E temos um hat-trick, senhoras e senhores. Todas nas costas do lateral, hein? A gente fica com muita liberdade aí. Esquece. Acaba o jogo. Vai destruindo o Liverpool. Ó o lateral. Ó o lateral. Vai sofrendo demais. Sim, mano, Lucas. Vai levando. Escapou. Escapou de mais um. Levou. Ai, era mais uma finta, velha. Fazer um golaço, cara. Encaramece total. Acabou o jogo. O hat-trick do camisa 10. Parte da aça. Um jogo muito forte dele e também muito fraco do lateral do Liverpool, né? Destruiu toda a estratégia do time do Liverpool. A gente sai com nota 10 aí e melhor da partida. E, bom, outra coincidência é que o Gertruida foi titular e o time não levou finalização. Será que ele levou realmente a nossa defesa? Ele levou o nível da defesa? Bom, só pra confirmar o negócio. Eu vim aqui ver o Barcelona, ó. E não joga no estilo de pressão que o City joga, tá? Ele joga nesse estilo aí. E o Chelsea também não joga no estilo do City. Então, o que me leva a crer é isso, cara. Esse estilo de jogo aí não é legal. Pelo menos não tá sendo legal jogar no City. O time descansou uma semana inteira. E agora a gente vai pro jogo de volta contra o Brighton. Lembrando que o primeiro jogo eles venceram por 3x2 naquele gol. No finalzinho lá, que foi coisa de maluco. O City até fez uma boa partida ofensivamente. Defensivamente foi uma zona total. Mas agora é o jogo decisivo. O jogo de volta. Quem vencer, né, vai pra grande final. E dando uma olhadinha aqui na artilharia dessa Copa, o Lucas é um artilheiro isolado com 8 gols. Então a gente tem que meter gol mesmo pra conseguir a classificação e ficar ainda mais isolado na artilharia. A notícia boa é que o time tá 100% descansado. A notícia ruim é que o Ederson não vai pro jogo e o AQ vai ser titular. Triste. Boa roubada, hein. Caralho, toca pro Lucas. Que bolão pro Folden. Vai pro gol, Folden. Toca no Lucas, ele domina, ele bate. Esse goleiro aí já pegou muito no jogo passado. Que defesa, tá? Sem dar rebote, sem nada. Uau. Entrou na pilha. Rapaz do céu. E foi expulso. Lembrando que eles tiveram expulso na ilha também, tá? Foi no finalzinho do jogo, mas foi expulso. Agora o Dias, que é o capitão do time, foi expulso logo com 10 minutos. O que é isso? Vamos lá. A gente tem que aproveitar que a gente tá com a mais. Vem a bomba de fora da área. Golaço! Pega, goleiro. Pega, meu goleiro. Vai lá. Vai, meu goleiro. Uma paulada. Olha isso. De muito longe, um chute fortíssimo. O goleiro não tava esperando. De novo, o City faz a pressão no meio campo, rouba. Já toca aqui, bolão pro Haaland. Vai o Haaland. Soltou no Lucas, tem a chance, bateu! Gol! Eles estão com a menos. E o City aproveita. Faz 2 a 0 e vira no agregado. E o Foden tocou direitinho. Na cara do gol, a gente domina e tira. Olha a bola nas costas. Que isso? Luiz Henrique. Ele que fez o gol da vitória no jogo de ida. E agora ele empata no agregado. Que isso, velho? O Cancelo dormiu. Olha lá. Nas costas dele, total. E ele chuta de primeiro e faz o gol. É, a gente achou que já tava ganha, mas que nada. Tem jogo. Mesmo com um a mais. Bola no Haaland. Haaland. Toca no Lucas. Ele solta a bomba, o goleiro pegou. Lá vem o escanteio. Cruzamento. Com o D. Nossa, que paulada. Isso, domina já saindo. Boa bola. Belehan. É isso. Raramente aparece. A gente precisa de você, Belehan. Apareceu bem demais pra fazer. A gente toca. Quem foi o Elmaz, né? Deu uma linda assistência ali, ó. Ele domina e tira do goleiro. Boa, boa jogada individual. Tocou no Pondê. Ele avança bem. Ah, escanteio. Lá vem o escanteio. Olha o Haaland. Tira ali o Igor. A gente traz pro meio. Colocada. Passou perto demais. De novo o City vindo. Driblou. Perdi aqui o momento do chute. Já toca atrás. E o Elmaz também perdeu a bola. Rapaz, ó. Corajoso. Corajoso ali. Teve que chutar, né? Tava apertado. Deu bom pra eles ainda. Os caras vão ficando sem saída de novo. Bora, bora. Pressiona a rala. Rapaz, que bola do goleiro pro Luiz Henrique. Só achei que ele tocou errado. Ô, Belehan. Nem pedi a bola, mano. Calma lá. Tá com cara que eles vão fazer um gol. Isso. Tocamos já no Haalandinho. Limpou. Tocou bem. Vai passar o Kondê. Boa bola. Isso, boa jogada. E o Má... Se bateu firme na mão do goleiro. Ih. Haaland quase. Não deixa dominar, time. Não deixa dominar. Dá pra ter chego junto. Agora é segurar aí, hein? Vai acabar. Um a mais desde os 10 minutos. O City vence por 3 a 1. E se classifica pra final. Rapaz, o Diaz estragou o jogo dos caras, mano. Doideira. A gente teve uma atuação boa também, né? Nota 10 e melhor da partida. E a final vai ser contra o nosso grande rival, o Manchester United. Então promete, hein? Essa final aí promete demais. Enquanto isso, o bicho pega aqui na Premier League. Porém, a gente virou líder, tá? O Arsenal tropeçou de novo. Duas tropeçadas seguidas do Arsenal. E aí, o City volta a ser o líder da Premier League. Depois de vários episódios passando sufoco, parece que as coisas vão melhorando pro City. Que doideira. Que doideira. É isso, rapaziada. Tamo junto e até mais. E aí, o City volta a ser o líder da Premier League.